Só que depois de dois meses de presença aqui em Portugal, eu sentia-me, e não falo do resto, era mesmo uma situação que eu pensava que fosse assim, mas não a este ponto, porque eu de criança vivi o tempo de Mussolini, na Guiné, quem foi o bilhete de visita lá no partido, daquilo que eu fazia, foram os meus alunos, que em 69, já cinco das Ilhas Bixagó e decateou, abandonaram as escolas, estragaram o anulativo da missão, desapareceu. E eu recebi a carta de um, que era um bilhete militar, onde me pedia desculpa, porque aqui diz, não podemos continuar para a paz, temos de ir embora. E sabiam que eu compreendia. E foram. Agora, aqueles foram, depois atrás deles foram alunos, depois foram mais outros com alunos. Eu mandei dizer que aceitava de vir a Ilhas Bixagó. E Aristides Pereira respondeu-me, com um telegrama, pode ir, esperamos que continues a boa colaboração. Respondeu-me. Então, eu voltei para a Itália, fui a Roma e disse, eu volto a Guiné. Mas recebi esse telegrama e não me dizem porquê, mas eu posso adivinhar. Se eu chego a Lisboa, a PIDE prende-me. Então, eu jurei de ir para as missões, não de ficar na Itália. Fiquei para fazer um serviço temporâneo, mas agora, como devo, volto a Guiné, volto para a Guiné, para a Guiné. Não há, em português. Então, eu volto. Não me quero de um lado, vou do outro. Portanto, eu estou decidido a vir nas zonas de liberdade. Mas eu quero entrar no país, não ficar na Guiné-Conakry. E não quero armas. Se fosse eu guinense, talvez teria armas na mão. Porque eu disse, queira ou não, eu vou. Eu sou destinado a Guiné e vou a Guiné. Não querem. A chama e a polícia se pode prender-me. Não pode. Legalmente, não me pode prender. Mas eu vou. Não há nem papa, nem bispo, nem coisa que me pode proibir. Eu vou a Guiné, porque estou destinado como missionário lá, e vou entre os terroristas, que não são para mim. E lá vou ficar. E lá vou ficar. E lá vou ficar. E lá vou ficar. E lá vou ficar.